A gente segue acompanhando a disputa de Maceió e de Rio Largo pela posse do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Ele pertence a Maceió ou pertence a Rio Largo? Essa disputa teve uma reviravolta na justiça, viu? O repórter Bruno Protasio está ao vivo e conta pra gente que reviravolta foi essa. Bruno, é com você. Olha, Douglas, mais um capítulo dessa novela que a gente tem acompanhado. A decisão foi do juiz Guilherme Bulbo Osbon, da segunda vara de Rio Largo, determinando que os limites do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, provisoriamente, voltem, sejam devolvidos para a malha territorial do município de Rio Largo. Segundo a decisão que saiu na última segunda-feira, no caso ontem, houve uma alteração indevida da malha que passou por um estudo do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o ITERAL. E o município de Rio Largo, inclusive, ajuizou essa ação de tutela de urgência porque ele alega um movimento político para revisão, já que teriam sido revisados os limites do seu município. O juiz declarou válida a malha que foi elaborada pelo IBGE nos anos 2000. Há essa briga em relação à localidade onde o aeroporto foi construído, lá em 2005, pelos municípios de Maceió e de Rio Largo. E a Prefeitura de Rio Largo alega que o aeroporto pertence ao seu município, de acordo com a escritura que foi registrada em 1978, no primeiro registro de imóveis e hipotecas de Rio Largo. Já o município de Maceió diz que segue uma análise do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, divulgada recentemente. É importante deixar claro que o juiz, em sua decisão, também citou que tal alteração territorial não fica impedida de ser feita futuramente. Contudo, desde que seja por meio de lei estadual, observando o período previsto em lei complementar federal e com prévio plebiscito ouvindo a população diretamente afetada. Foi um trecho da decisão. Até o momento, a Prefeitura de Maceió não se manifestou sobre a decisão que saiu na última segunda-feira. Volto com você, Douglas. Pois é, então, Bruno, a novela continua. Tem essa decisão de um juiz de Rio Largo. Claro que vai para instâncias superiores. E mais um capítulo aí dessa novela que já dura um tempão. Não quer acabar, parece não ter fim, né? Muito obrigado, então, Bruno Protazzi, ao vivo, falando sobre essa decisão da Justiça de Rio Largo, que diz que o aeroporto pertence a Rio Largo. Mas a gente vai ter, claro, cenas e outras partes aqui dessa novela tão falada, comentada e desejada. Tudo sem interesse, viu, gente? É comercial, né? É muita grana que rola lá. O ISS, o Imposto Sobre Serviço, de cada aterrissagem, de cada decolagem, de cada pessoa que vai lá, que compra uma passagem, que compra naquelas lojinhas do aeroporto. Então, olha, a briga é justamente por isso. Financeira. E nada mais.